Alô, ouvintes do programa do meu amigo Quequê! Eu sou o Armandinho, da banda que lançou o sucesso Desenho de Deus. Estamos com um novo trabalho à disposição de todos os ouvintes da Parrião FM. E aí, Quequê, meu véio! Grande saudade do amigo, velhos tempos lá em Tramandaí, no Rio Grande do Sul. Um abração aqui do camarada Armandinho, continue a agitar aí o teu programa do Ceará, que sei que tem uma galera que curte o som de Armandinho e banda. Conheci o Quequê lá no Rio Grande do Sul, e é certo que eu irei rever esse Cearuxo, grande parceria, no próximo show que eu e minha banda faremos em Fortaleza. Enquanto não chegamos, a gurizada cearense e a turma internauta pode escutar o nosso novo sucesso. Toca aí, Quequê! Hoje o que eu queria aconteceu E eu vou voltar pra casa bem melhor A vida outra vez sorriu pra mim E eu sinto o cheiro de um amor maior Teu beijo foi perfeito Foi bem daquele jeito Senti um tambor batendo no meu peito Beleza aí, gente? Aqui é a Ana Glécia Ela está aqui com a gente Não tem cerveja Ela veio curtir, não tem cerveja aqui dentro Não tem cerveja Bom gente, vou perguntar aqui pro Fredão A Ana Glécia vai fumar Ah, só É? O que é que você está achando dessa banda? É... O que é que você está achando dessa banda? O que é que você está achando dessa banda? É... O que é que você está achando dessa banda? Bem, Fredão é o seguinte Logo ao chegar aqui na UFC Na entrada Eu senti logo o som gostoso Regulado e regulado Que eu gosto Parece até que eu estava lá ajudando o rapaz Eu brincando lá É com a regula Fazendo propaganda enganosa Ah... Agora Quando eu comecei a sentir aquele reggae São gostoso Que estava entrando Aqui de longe ouvindo Sem ferir meus ouvidos Eu disse Gostei da festa Porque eu só gosto de uma festa E o som está primeiríssimo E a banda é primeiríssima E o pessoal sempre pode curtir realmente o show Agora aí, Fredão É o nome da banda Que está rolando É o nome de preciar De perdão E para Fortaleza Ela é... Ei, ei Essa banda aí Você atirou no show dela antes, não? Rapaz, não Primeira vez É a primeira vez Vai ser com o DVD Não importa que ela está gostando, né? Não, não Então, ó Agora naquele ritmo de reggae A professora também está gostando Ela disse que nunca ouvi a banda Não foi não, professora A professora Laísa Laísa Professora Laísa Se não aprender direito Leva uma pista É... Pense numa professora de primeira A professora da Iris Minha sopinha Oh, iris A professora da Iris É... É... A professora da Iris A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? Aqui se toca tudo, é só você pedir pra ver 92.1, rola dona em você Barreão FM Barreão FM Barreão FM Barreão FM Barreão FM Barreão FM Barreão FM